Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Rede de Direito Civil Contemporâneo. Aqui é Daniel Xingai e hoje vamos falar sobre responsabilidade civil pré-contratual, ou também conhecida por responsabilidade por culpa incontraindo. A ideia é tratarmos esse tema em dois vídeos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a origem histórica e dogmática dessa figura, falando um pouco aqui também sobre a responsabilidade pré-contratual nos casos de contratos nulos. Em seguida, vamos falar sobre a mais conhecida figura da responsabilidade pré-contratual, que é o caso de responsabilidade pela ruptura abrupta das negociações. E depois, num segundo vídeo, vamos continuar a tratar do tema para falar sobre as novas figuras que vêm sendo inseridas na categoria da responsabilidade pré-contratual. Bom, dito isso, vamos falar agora um pouco sobre a sua origem. E aqui não há outra forma de começar que não seja lembrando do jurista alemão Rudolf von Jering. É ele quem publica em 1860 um artigo chamado a culpa em contraindo ou indenização em contratos nulos ou não chegados à perfeição. Essa obra se tornou um marco no direito, pois ela conferiu autonomia e deu reconhecimento à categoria da responsabilidade civil pré-contratual. E é, a partir dela, que novas hipóteses vão surgindo com o aprofundar da doutrina no tema. E essa obra começa enfrentando uma pergunta exemplificada no seguinte exemplo. Alguém quer encomendar 100 libras de uma mercadoria, mas essa pessoa troca o sinal da libra com do quilo. O vendedor, então, ele acaba entregando 100 quilos, mas o comprador vai lá e rejeita a entrega. Nesse caso, a pergunta é E a resposta, até então encontrada pelo ordenamento jurídico alemão, o Jering considerava insatisfatória, ele considerava errada. E qual era a solução insatisfatória? No direito alemão, então, da época, e aqui, estamos falando antes da edição do BGB, esse caso era tratado como erro. E aqui quem errou foi o comprador. Que confundiu libra com quilo. Mas o vendedor, que é a parte inocente, não tinha um remédio indenizatório para cobrar esses custos de transporte do comprador. O vendedor não tinha nenhum remédio contratual, já que, nesse caso, o contrato era considerado nulo por erro essencial. E ainda, o vendedor não tinha um remédio extra-contratual diante da falta de seus pressupostos. O vendedor ainda não podia enquadrar esse caso como uma conduta dolosa. E assim, o vendedor se encontrava sem qualquer saída para cobrar esses prejuízos, por simplesmente não ter um remédio indenizatório. Como resultado, o vendedor amargava o prejuízo sofrido com o envio dos 100 kg de mercadoria. E o que, então, defende e propõe Yering com esse artigo? Bom, em primeiro lugar, o simples fato de um contrato ser nulo, ele não deve significar que ele não produza nenhum efeito. Os efeitos que um contrato nulo não podem produzir são os dirigidos ao cumprimento do contrato. Ou seja, de um contrato nulo, uma parte não pode tentar exigir da outra o cumprimento de uma prestação ou da contraprestação. Porém, outros efeitos, como por exemplo, da restituição da coisa entregue ou da devolução do sinal, ou mesmo do pagamento de indenização, esses poderiam continuar ou mesmo exsurgir de um contrato nulo. Em segundo lugar, todo o problema nesse exemplo é que houve um descumprimento do dever de diligência por parte do comprador, inclusive numa fase que é anterior à formação do contrato. Mas esse incumprimento do dever de diligência já deve ser considerado por suficiente para permitir que a vítima mova uma ação indenizatória. A culpa em contraendo, ela vai gerar um dever de indenizar inclusive de Cunhou e Ehring sempre que o comportamento de uma das partes na fase de tratativas acabou seja induzindo uma confiança na outra de que determinado procedimento seria adotado, seja omitindo informações de importância capital para que a outra parte pudesse decidir se realizaria certo negócio ou não. Ou ainda, seja deixando de mencionar circunstâncias que acabariam forçosamente por acarretar na nulidade do contrato. E como seria a indenização nesse caso? Aqui, Ehring diz que o objeto da indenização depende do interesse da parte no caso concreto. Se o autor tem interesse, por exemplo, na manutenção ou no cumprimento do contrato, a parte deve receber um valor equivalente em dinheiro a tudo aquilo que teria tido em caso de validade ou cumprimento do contrato. Esse interesse é o que Ehring denomina e hoje inclusive se adota no Brasil de interesse contratual positivo. Se, por outro lado, o autor tem interesse na não conclusão do contrato, então aqui o autor receberá o que teria tido se o contrato não tivesse sido concluído. Dessa forma, a indenização visa retornar ao patrimônio da vítima uma situação anterior à da conclusão do contrato. O interesse, nesse caso protegido, é denominado de interesse contratual negativo. E se você tiver interesse e quiser aprofundar um pouco mais nesse tema, nós temos a sorte de ter uma versão traduzida desse artigo do Ehring pelas mãos do professor português Paulo Amaltapinto. Vale a pena que você leia esse artigo na sua íntegra. Como vocês podem ver, o artigo de Ehring é um divisor de águas no estudo da responsabilidade civil pré-contratual. Antes do artigo de Ehring, a doutrina da época dava uma atenção muito maior à fase de conclusão dos contratos e deixava de lado um estudo mais aprofundado da fase anterior, a da fase das negociações. É com o artigo de Ehring que a doutrina passou a olhar para a fase de formação dos contratos encontrou um dos campos mais férteis de aplicação da responsabilidade pré-contratual, a chamada responsabilidade pela ruptura abrupta ou abusiva das negociações. Do que se trata, então, esse caso de ruptura abrupta ou abusiva das negociações? Bom, em primeiro lugar, precisamos dizer que nem toda contratação é precedida de uma fase de tratativas. A maioria, inclusive, não é. Somente em negócios mais complexos ou com valor mais elevado é que surge a necessidade de as partes negociarem. E, em segundo lugar, é bom já levantar esse ponto que quando as partes estão em tratativas e elas acabam por não fechar o negócio, não há, normalmente, uma indenização pelos gastos encorridos. Isso porque toda parte que negocia aquisição de um bem, por exemplo, de uma empresa, ela sabe que vai ter que despender tempo e, muitas vezes, dinheiro durante a fase de negociações. Em tratativos complexos, inclusive, são necessárias muita conversa, troca de informações, análise de documentos, contratação de assessores financeiros ou jurídicos, realizações de viagens, reuniões e tudo isso para conhecer melhor o negócio do outro ou conhecer melhor as condições financeiras e pessoais da contraparte. Esse tempo e esse dinheiro, gasto, se dão justamente para saber se a parte vai querer ou não fechar o contrato. Por isso que gastos ocorridos na fase de tratativas, em regra, não são reembolsáveis ou indenizáveis. Esses gastos, porém, somente passam a ser indenizáveis em duas situações. E uma primeira situação é quando as partes contratam essa situação. Por exemplo, as partes assinam um memorando de entendimentos e estipulam que a parte que violar certas obrigações dará o direito da outra de sair da negociação com o direito ao reembolso das custas incorridas durante a fase de negociações. E uma segunda situação é justamente quando uma parte rompe abusivamente as negociações, o que dá direito à outra parte de pedir indenização e recuperar, assim, parte dos gastos incorridos durante a fase de tratativas. E conhecer essa atitude de romper o contrato abusivamente como ilícita confere, no final das contas, relevância jurídica à fase de tratativas. Ainda que as partes não estejam e elas não estão vinculadas para uma relação jurídica contratual, as partes já têm deveres de tomar em consideração os interesses alheios. Ou seja, os deveres de uma parte com a outra não surgem somente no momento em que elas contratam, mas já surgem desde o momento em que as partes começam a negociar, ou ainda até antes, desde um mero contato social. Esses deveres de conduta se impõem pela aplicação do princípio da boa-fé objetiva, ou ainda pela aplicação do princípio do Nemnen-Ladder, que é o princípio de não lesar a outra. E ambos aqui orientam o comportamento das partes na fase de negociações, seja por deveres de correção de comportamento ou deveres de proteção, informação ou lealdade. Então, toda vez em que há uma ruptura abusiva ou injustificada das negociações, o que está por acontecer é uma violação desse dever de boa-fé. E essa violação já leva ao direito de indenização. Dito isso, chegamos a um ponto em que você pode formular a seguinte pergunta. Afinal de contas, quando você está num caso em que houve uma ruptura bruta das negociações e você é a parte inocente, o que você pode exigir da contraparte? Essa pergunta, ela nos leva a indagar se você poderia exigir que haja a conclusão do contrato. Ou seja, será que você pode obrigar aquela parte que desistiu abusivamente de continuar as negociações, que ela seja obrigada a fechar o contrato que vocês estavam negociando? A meu ver, tirando a hipótese de uma contratualização da fase de negociações por meio de contratos, pré-contratos vinculantes, a liberdade de contratar protege o interesse de ambas as partes de não se ver coagida a fechar o negócio. Então, sem isso, você não tem uma pretensão para obrigar a contraparte a assinar o contrato. E o regime idealizatório, por sua vez, não serve e não pode ser usado para contornar essa situação. O regime idealizatório deve espelhar em dinheiro e colocá-lo na situação patrimonial que você estaria se esse direito ou dever tivesse sido cumprido. E aqui, se você não pode se ver numa situação de cumprimento do contrato, você também não pode receber uma indenização colocando-se nessa mesma situação. Ou seja, como se o contrato tivesse sido concluído. Na ruptura abusiva, então, das negociações, a vítima não tem uma indenização pelo interesse positivo, mas sim pelo interesse negativo. Aqui, então, já surge uma outra pergunta. A vítima pode pedir todos os gastos que ela incorreu na fase de tratativas? A resposta é negativa. A parte somente tem direito de indenização pelos gastos incorridos após o momento em que a ela foi criada uma certeza de conclusão do contrato, que muitas vezes só surge quando as negociações estão mais avançadas com a definição dos principais elementos do negócio jurídico. Colocando assim uma perspectiva prática, a parte quando está negociando no começo ela não tem um direito indenizatório, mas a partir do momento em que a outra parte criou nela uma certeza de que o contrato vai ser fechado e ela continua gastando, então esses novos gastos poderão ser ressacidos a título de danos emergentes se a contraparte obviamente encerrar abruptamente as negociações sem qualquer justificativa. Sobre ainda a extensão da indenização, a ruptura abusiva das negociações pode enxergar uma reparação por lucros cessantes. E aqui estamos falando de indenização pela perda de oportunidade que, som parênteses, não se confunde com perda de uma chance. A indenização pela perda de oportunidade ou também denominada de custo de oportunidade não se trata do lucro do negócio que foi frustrado, mas de oportunidades perdidas de utilizações alternativas, seja dos bens, seja da atividade, do dinheiro ou do tempo do lesado. Um bom exemplo de oportunidade perdida é que se a parte não tivesse entrado em negociações com aquela parte que vai romper abusivamente as negociações, ela teria concluído o negócio com outra pessoa. Assim, se o lesado pudesse recuperar o caminho não tomado, como gosta de lembrar Paula Mota Pinto, ele teria firmado o contrato alternativo e teria os lucros desse negócio no seu patrimônio. E a gente acha importante aqui ressaltar que tais oportunidades negociais devem ter sido efetivamente perdidas para que se possa pedir os lucros do negócio alternativo. Não basta que tenha sido uma oportunidade de um lucro meramente adiada, essa oportunidade negocial inclusive não deve mais sequer estar na mesa de negociações. Ainda, a oportunidade perdida não é aquela que poderia ter acontecido, mas é a oportunidade que aconteceu na época das negociações. Mas se está aqui a estimar os lucros, não se está aqui no final das contas a estimar os lucros que poderiam ter sido esperados ou que poderiam ter abstratamente acontecido numa venda alternativa. A oportunidade perdida, portanto, demanda prova pelo lesado de um lucro que teria sido obtido em um determinado e específico contrato alternativo e que, com grande probabilidade, ele só não foi obtido por conta das negociações com o lesante. Portanto, o custo de oportunidade não está presente em todo caso de ruptura bruta das negociações. Uma última observação importante que deve ser feita é que a ruptura deve ser qualificada por injustificada para ser indenizável, como sinônimo de que o rompimento das negociações foi não só inesperado, mas também em contradição com os comportamentos anteriores que apontavam para a conclusão do contrato. Mas se a parte durante as negociações tiver motivos para abandoná-las, não há que ir listo. E motivos, aliás, podem, para abandonar listamente as negociações, são vários. Por exemplo, numa negociação de M&A, uma parte pode ter descoberto um fato grave que pode afetar as operações da empresa, ou um processo relevante para questionar licenças importantes para o funcionamento da empresa. Ou ainda, as partes podem não ter chegado simplesmente a um consenso sobre certas cláusulas, levando aqui a um impasse sem solução. Nesses casos, há motivos justificáveis para se deixar de lado as negociações sem que se tenha o risco de sofrer uma demanda indenizatória. Em uma síntese, a gente diz que existe um rompimento justificado das negociações quando uma das partes, por seu comportamento, primeiro cria na outra uma certeza de que o negócio vai ser efetivamente concluído e depois, sem justo motivo, abandona as negociações. A indenização na ruptura bruta das negociações não vai colocar lesado na situação hipotética antes da negociação, mas sim antes da criação infundada de expectativas que é quando esse dever de confiança foi violado. Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe, só deixar o seu like e subscrever no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo.